e fala meus amigos da criação mais uma vez aqui galera hoje quinta-feira sejam todos bem-vindos aí para mais um vídeo do canal hoje um dia muito chuvoso galera aliás choveu o dia inteiro né parou agora né aí eu para aproveitar essa pausa aí tô fazendo um vídeo do canal de hoje né galera se não fica sem vídeo e aproveitar também os momentos raros aí que eu vou ter para fazer no vídeo porque tá marcando muita chuva aí galera os próximos dez dias aí tem previsão de chuva se vai chover é outra história mas que tá marcando tá galera mas geralmente não erra né né galera dificilmente a previsão erra tá marcando chuva aí no que eu consigo ver galera até os próximos dez dias é chuva todos os dias então aqui nessa região aqui que eu moro né região noroeste estado do Paraná vai ser muita chuva né de hoje em diante começou hoje ontem ainda não choveu então na verdade começou a chover ali comecinho da madrugada né então podemos dizer aí que de hoje em diante muita chuva até daqui no mínimo dez dias né galera no mínimo pode ser até mais as aves aí que estão aproveitando que deu uma parada para para estarem se secando e dando ajeitada nas penas aí galera é um tanto bom aqui no chão tanto bom ali aqui tem uma duas três quatro cinco seis sete oito nove só nesse montantinho ali mas aquela cinzinha de dez ali em cima tem uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez também ali atrás também tem mais um aqui no cantinho fora as aves aí né galera que estão espalhadas aí aí para trás e tão e tem tem muita muita ave aí a criação mais aglomeradinha aí das aves aí tão mais desse lado aqui e tal colorado e muita chuva muita chuva mesmo galera foi aquele tipo de chuva intensa né e não para fácil eu vou dar uma pausa agora agora pouco e as aves aí tá aproveitando notem o chão bem molhado né galera algumas poças aí e as galinhas aqui galera tão começando a querer entrar em época de muda também né ainda que eu tô achando alguns ovos aí espalhado mas já não tô deixando mais as aves chocarem né não é a minha intenção eu vou focar tirar mais pintinhos aí esse ano e três carijosa aí galera e tem a galinha ali também pescoço pelado carivó fora ali os carijózinhos ali né galera aquele ali também é carijó aquele lá atrás é carijó e aquele do meio ali não é carijó não galera aquele ali é pulva né que é o é o bruxo o franguinho bruxo né esses dois aqui são carijós e aquele ali também esse aqui não e fora os pequenininhos né galera igual aquele ali atrás ali vai para essa é uma franguinha né na verdade mas é carijó vai se tornar a galinha carijó né e fora aí tantos outros pintinhos aí carijós e eu ainda não deu trato da tarde galera mas eu tô aproveitando fazer a filmagem primeiro como eu vou falar disso né porque eu como é que tá o tempo galera e que a chuva a qualquer momento então eu não posso né deixar para filmar depois que daí pode ser tarde e daqui também eu desconfiei com uma franguinha né galera tá soltei esses dias né soltei essa aquela carijózinha e mais dois aqui e aquela outra ali também é tudo fêmea e tem mais uma também é que anda mais isoladinha aí a solta também é uma das quatro que veio junto e eu resolvi soltar aí para dar uma andada e essa galinha preta aqui galera ela tá botando essa galinha aí ela tava com o galo zangão mas eu não tô tendo nenhuma galinha para chocando né para querer colocar os ovos dela aí para chocar essa galinha é da raça dos bode né filha dela tá botando mas eu não sei se é ela ou é a filha dela que quebra os ovos não desconfio que a filha né aquela galinha prata e a filha dela bota o ovo maior que ela galera esses dois aqui são dois machinhos tá galera estão com a peninha assim meio parecendo fêmea mas é porque choveu mas já dá para ver aquelas peninhas que cai nas costas deles aí quando pega eles o pescoço empelado ali é encrenqueiro hein galera o mano encrenca ali e o outro não quis encrenca com ele não mas isso aí também não abaixou a cabeça a fumaça tá solta eu ia soltar o leonço galera mas nem deu tempo e muita chuva né e aí e aí e aí o que Demais Aqui está o Zé Corubu Ali está o barbudinho preto, galera Ele é bem assustado, esse barbudinho Ele quase não Não aparece nas filmagens Fica mais lá pro fundo Está tudo muito molhado, galera As aves sentem, né? Principalmente os pintinhos Mas a chuva é coisa da natureza, né, galera? Ninguém pode controlar isso Vou dar um matinho pra eles comerem daqui a pouco Se a chuva não chegar Eu não estou assando o outro, galera Desses três aqui, na verdade, a outra, né? Acho que é uma fêmea também Eu já achei, já, galera Aqui ela via Vou começar aí o griteiro Esse aqui é o canelinha branca, galera Aqui está o Red O Red é meio arispo também Agora subiu mais galinhas aí, galera E frangas, né? O único macho daí de cima É esse aqui da ponta aqui, galera Carejosinha ali O resto é tudo Tudo fêmea, né? Galinha e frangas Mas a maioria aí mesmo é frangas Frangas aí Até mesmo aí Começaram a primeira postura esse ano Só aqui Vou contabilizar aqui Subiu mais uma ali agora Vamos ver Contabilizei 13, galera Se eu não tiver errado Só ali 13 Eu acho, galera Que eu tenho por baixo Umas 30 galinhas e frangas, né? Assim que já botam, né? Que já botam E que já reproduzem Posso ter mais E posso ter menos, né? Mas eu acho que é por aí É mais Tem até mais, né? Tem algumas galinhas presas Com alguns galos Tem algumas galinhas de pintinho também, né? E aquela franguinha ali Ali atrás Vai dar uma franga bonita, galera Ela é um cinza Meio que um branco, né? Duas cores Ela é novinha de tudo Vamos ver se não morre também, né? Beleza, galera? Vou me despedindo por aqui O dia de hoje Tá um dia chuvoso Mas mesmo assim Ainda consegui fazer um vídeo aí Obrigado a todos Que acompanham os vídeos do canal Deus abençoe a criação de vocês E até o próximo vídeo, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau